Música Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo Vídeo de hoje, treino longo, uma hora e trinta, rodagem leve E a gente está aqui, nesse visu, caminho do vinho Vem comigo, acompanha, que eu garanto que vai ser legal E é isso aí, felaz! Começando o vídeo hoje já com 3,5 km Estradinha de chão Essa semana é uma semana regenerativa de treino Então resolvi vir para a estrada de chão Para fazer um treino mais girado Vai ter alguma altimetria, sim, porque aqui é um sobe e desce Mas a ideia é manter girando o tempo todo E o volume bem mais baixo, né? Uma hora e meia Semana passada foram 2 horas e 40 Na montanha Então já viu, né? Hoje vamos girando aqui Se você me acompanha há um tempo Tem vários vídeos de eu treinando aqui no caminho do vinho Meu, é um lugar que eu adoro, amo de paixão E hoje não podia ser diferente, né? Tenho evitado bastante o asfalto Já que eu treino durante a semana no asfalto Então fim de semana É dia a dia para a natureza E dar uma desanuviada na cabeça E vamos que vamos Vamos que é sucesso! Então hoje a gente está aqui, felaz! No caminho do vinho Fica comigo até o final do vídeo Que eu vou falar um pouquinho mais para vocês Sobre a história desse lugar Bora? Vamos voltar a treinar Aí, ó, felaz Primeiro subidão do dia feito E hoje, ó, quem veio para Arapuca A Mauri Consegui pegar um na Arapuca hoje de novo E seguimos o treino Estradão de chão Uma hora e 30 rodadinho, leve Semana regenerativa E pau na máquina E o Amauri tem 15k Daí, Amauri? Bora! Isso aí! Avante! Se liga! Bom No final desse vídeo Eu vou mostrar para vocês Tudo que eu estou usando hoje Mas Vocês devem estar percebendo Que eu continuo com a mochila E olha só Estou com os bastões aqui Certo? Bom Essa mochila e os bastões Já estão fazendo parte de mim Já são tipo um casco de tartaruga E essa é a ideia, né, felaz Fazer com que essas coisas não me incomodem Durante o treino Para que elas também não me incomodem na prova, né? No início até estava comentando com a Amauri Correr com os bastões aqui atrás, ó Me incomodava O barulho deles batendo Eles balançando Agora para mim já Simplesmente eles sumiram Talvez hoje eu nem use os bastões Se bem que eu quero usar no retorno Se eu estiver um pouquinho mais cansado Eu vou pôr eles Mas se eu não usar Pelo menos eu trouxe eles Eu sei o que eu estou carregando Simulando o peso E assim por diante, né? Então vamos lá Um terço do treino foi, felaz Cinco quilômetros e trezentos Meia horinha E seguimos Mantendo o ritmo confortável Subidinhas constantes E bora Agora falta só uma hora Estamos quase mais perto do que longe E ó o visu Top Metade do treino foi, felaz Pegar um gelzinho aqui agora Tomar ele Já estou com os bastões E olha esse lugar, ó Dá um trezentos e sessenta aqui para vocês E o que vocês acharam aí Da imagem mais longe assim Estilo drone de pobre Como diria o Marcel Bom, esse pau de selfie Eu já tenho um tempo aí, felaz Só que eu quase não uso Ele é bem grandão Mas hoje eu resolvi trazer Que era um treino um pouquinho mais tranquilo E achei que seria interessante Experimentar essas novas imagens aí Se você gostou Deixa aqui nos comentários Que daí eu começo a levar mais Em outros treinos Que a gente tem uma visão diferente Ó, mais ampla Certo? Gostou? Comenta Deixa aquele likezão também E se inscreve Caso ainda não seja inscrito E vamos partir para esse aqui, ó Gel Decathlon Esse aqui é o Pro Que ele é com cafeína e taurina Meu, é bem legal esse Pro E tem o Fast Track Que além de cafeína e taurina Ele tem beta-alanina Cara, é muito top aquele gel Sério mesmo Fica a dica para vocês E a barateza Vale a pena Dois terços Se foram Elas Onze quilômetros e seiscentos Uma hora e seis Na verdade já Cinco e quarenta de média Mantendo controlável E ao mesmo tempo Bem constante Tô bem feliz Rodando, ó Como vocês podem ver Tô conseguindo falar bem Isso é sinal que tá confortável Por enquanto E tá muito bom Apesar de ter saído o sol, ó Tá quente Mas aqui tem bastante sombra Então É muito bom Seguimos Aí, Felice Dei uma pausinha aqui Acho que é a primeira vez Em oito anos Que eu corro Que eu passo aqui E admiro essa igrejinha Mas nunca vi ela aberta, ó Hoje ela tá aberta Vamos ver como é que ela é por dentro Bom dia É isso aí Pausa pra apreciação Pra agradecer Aproveitei e já rezei um Pai Nosso ali Agradecer pela saúde Pelas bênçãos Pelas conquistas Afinal de contas Essa é a ideia A gente sempre tem muito mais A agradecer Do que a ficar pedindo E reclamando É que a gente não observa isso Mas Dá uma pensada aí Observa a sua vida Veja o que você tem O que tem pessoas Que gostariam De ter o que você tem De estar onde você está E vamos ver o copo Meio cheio E não meio vazio Certo? Seguimos Treinão de hoje Finalizado por aqui Felas 15 quilômetros 700 1 hora e 30 Vamos ver aqui O que que deu De ganho de altimetria Tem bastante sobe e desce Ritmo médio Ficou em 5 e 44 Então foi relativamente confortável Foi gostoso de treinar Vamos ver aqui Desnível positivo 300 metros de ganho de altimetria O que está bem bom Para uma semana regenerativa Um treino leve Então cara Bem gostoso Bem rodado Bacaninho Espero que vocês tenham gostado Do visual Se você gostou Deixe aquele like Agora vou caminhar Até o carro Deve dar uns 200 metros Daqui de onde Eu estou nesse momento Certo? Tomar um cafezinho lá Ver como é que foi O treino do Amaury E aí eu volto Finalizar esse vídeo Galera Que treino da hora Fazia um tempo Que eu não vim aqui Como eu falei para vocês Esse lugar aqui É um dos lugares Putz Que eu mais gosto de treinar Treino aqui há muito tempo Já treinei para várias provas Treinei para algumas ultras Rodando muito aqui Muito mesmo Então conheço Quase que cada pedacinho Desse lugar Que é bem legal Visual é da hora Clima é bom Não tem movimento Ar puro Passarinhos cantando Natureza Tudo que a gente gosta E eu fiquei de falar para vocês O que eu estou usando hoje Bom Vou começar pela cabeça Bonézinho Cateto Run Lá do canal Cateto Trail Run Vou deixar aqui O link na descrição Do mano Vitor O canal está ficando Muito legal Bastante conteúdo de trilha Acompanha que vale a pena Eu comprei dele lá Para fortalecer E o boné Cara É muito legal Bom Camiseta Ecofly da Bird Que é Parceiro na minha Aqui Hoje eu não estou com a bermuda Da Bird Estou com a bermuda da Nike Soltinha Mas cara Essa camiseta é fantástica Eu já tenho há muito tempo Não gasta Não desbota Seca muito rápido Respira muito bem E se você quiser Ter o cupom FELAS Que te dá 12% OFF O link está aqui na descrição Aproveita Que você não vai se arrepender Certo? Mochila de hidratação Calengi Que eu tenho usado Para se tornar O meu casco da tartaruga E aqui eu carrego Os bastões Nos pés Torrente 2 Da roca Que é Um dos dois tênis de trilha Que eu tenho Então eu fico intercalando Entre eles E o Cascade E a meinha Galera Vou dar essa dica Para vocês mais uma vez Se você caiu de paraquedas Aqui nesse canal Essa meia aqui Eu não tenho parceria Nenhuma Com a Asics Né? Quem dera Mas ela é a meinha Rally Crew Da Asics Sem sombra de dúvidas É a melhor meia Que eu já usei Até hoje Certo? Eu tenho vários pares Está tudo meio detonado Preciso comprar outras Certo? Então meu É muito legal Essa meia Fica a dica para vocês Para marcar isso tudo Coro Space 2 Que já tem review no canal Tem ensinando vocês Como o programa Falando um pouco Do que eu tenho achado dele Sugiro a você Dar uma sapiada Aí no canal E dar uma olhada Nesse conteúdo Se te interessar Se de repente Você quer comprar Esse relógio Se você quer aprender Um pouco mais A lidar com ele Dar uma olhada Já tem bastante coisa Por aí E aí Eis que você chega No final do treino Mano a Mauri Terminou dele E ele trouxe A salvadora Da pátria Rapaziada Coquinha Pós treino Né Mauri Pós longão Cara Salva uma alma Se você é daqueles caras Que falam assim Eu não tomo refri E não sei o que Que coca faz mal Experimenta vir fazer Um treino longo Com calor E tomar uma coquinha Depois Daí depois Você vai me dizer Se valeu a pena ou não Mas não quero dizer Que você vai tomar Isso o tempo todo Mas nos longos Ela vai salvar a tua alma E eu vou tomar Vai ser agora Ai ai E vai ser No Gorgolo Bom Felas Treinão Finalizado por aqui Vim aqui finalizar O vídeo com vocês A gente está aqui No caminho do vinho Então se você for vir aqui Eu recomendo muito Venha fazer uma visita Venha fazer um treino São duas entradas Entre aspas Aqui ó A gente vai para o caminho do vinho Que é um caminho ali De colonização italiana Mas se você for para cá Para a direita A gente já tem ali Vou mostrar para vocês Conseguem ver lá Colônia Murici Que aí É uma colonização polonesa Então no mesmo lugar Você pode fazer Um treino Para a origem italiana Um treino polonesa Aqui é uma região Conseguem se localizar melhor Então a gente tem aqui O portal italiano O caminho do vinho Vinícola Restaurante Café colonial Choperia Pesca e paga Agroindústria Diversos E ó Você tem tudo isso aqui Que dá para você explorar Tem algumas igrejas Bem bonitas Para a gente Conhecer Dar uma olhada Se você gosta Desse turismo Um pouquinho mais religioso E aqui você tem Alguns contatos Certo? Das vinícolas Dos restaurantes Etc e tal Então vale a pena Demais Venha Aproveita Traga a família toda Vem fazer um treino Ou venha só Desfrutar desse lugar Que cara É show de bola A área rural É sempre bacana Só nesse início aqui Que ele é um paralepípedo Tem o calçamento Lá para dentro Como vocês viram Estrada de chão Então se você gosta Desse tipo de terreno Eu adoro Sou super fã Venha para cá Aproveita Terminou o treino Tem opção ali De você parar Em algumas lanchonetes Fazer um lanche Tomar algum café O que você quiser Então vale muito a pena Tim E se você me acompanha Um tempo aqui Já tem vários treinos meus aqui Eu já falei sobre Esse lugar aqui antes Mas de repente Você está chegando aqui agora E vale a informação Se você quiser Vem aqui Vale a pena demais Bom O treinão de hoje Foi finalizado Como eu disse para vocês 15 quilômetros O tempo abriu Ficou muito bom Muito legal mesmo Esse treino Certo E meu Deu para aproveitar Agora é só ir para casa Descansar Fazer a recuperação Que semana que vem tem mais Show fellas Se você chegou até aqui Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal Para fortalecer o meu trabalho Sugiro a você De repente Se você quiser me ajudar Um pouquinho mais Tem um botãozinho aqui Se torne membro desse canal Eu libero os vídeos Antecipadamente Para quem for membro E assim vocês podem Ficar fofocando Com a galera Que ainda não assistiu os vídeos E contar alguns spoilers Certo? Então é isso Gostaria muito De desejar a todos vocês Ótimos treinos Aguardo vocês nos próximos vídeos É nós Estamos juntos E falou Valeu Obrigado Obrigado